Olá, seja muito bem-vindo à TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema de hoje é comportamento e saúde mental no pós-pandemia, tratando o pós de uma forma muito torcendo para que tudo dê certo e que, de fato, a gente esteja passando por esse pesadelo. E a nossa convidada hoje para nos ajudar nesse conhecimento é Lorena Igualda, que é psicóloga, psicanalista. É um imenso prazer receber você. A gente já conversou, quando mudou, por conta do distanciamento, a gente conversou à distância, montando o programa Perguntas e Respostas, e agora você está aqui no estúdio. É um imenso prazer recebê-lo. E eu quero saber, Lorena, de você, quando foi uma das primeiras entrevistadas já na fase da distância, o que mudou de lá para cá? O que você percebeu de lá para cá? Houve tantos problemas quanto você imaginava que teria? Menos? Mais? Enfim, prazer em receber. Obrigada novamente pelo convite, Hamilton. Que bom estar aqui agora no estúdio. A gente teve aquele primeiro momento online, que foi importante também que a gente conversasse aquelas questões. E agora, cerca de três meses depois, eu estou retornando aqui, realmente algumas coisas já estão dentro do que a gente imaginava que fosse acontecer, né? A gente espera que ainda haja crises no sentido de... Vai vir uma onda ainda de crise no que diz respeito à saúde mental, no que diz respeito ao adoecimento psicológico. E estamos vivendo muitas crises juntas, né? Uma crise de saúde, crise política, econômica. Tudo isso nos atravessa, né? Atravessa o país e atravessa a nossa vida também, né? A gente está retomando aí uma rotina dentro do que estão chamando aí de um novo normal, mas ainda está acontecendo, né? Essa pandemia ainda está acontecendo. Nós ainda não temos o privilégio de ter esse olhar de fora, porque nós ainda estamos dentro do furacão, digamos assim, tentando reconstruir, né? O que é que pode, o que é possível de ser feito, como é que vai ser a vida daqui pra frente. Muita coisa vai mudar, muita coisa já está mudando. E no que diz respeito à saúde mental, a gente já imaginava que pessoas que vivenciam algum tipo de transtorno, que já têm algumas dificuldades em lidar com situações extremas, situações de confinamento, de estresse, a gente já imaginava que essas pessoas fossem ter maiores dificuldades. As crianças também estão aí se adaptando com essa nova rotina. Agora, as aulas são à distância, são na frente de um computador, o trabalho é feito em casa, a educação das crianças, né? O ensino também é tudo em casa. Então, a gente já imaginava que essas pessoas com transtorno, que já fazem algum tipo de tratamento, fossem ter uma piora nos sintomas. Então, isso aconteceu, está acontecendo. A procura por profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, está acontecendo. Então, a gente está também se adaptando. Alguns atendimentos estão sendo feitos já presencialmente. Perdão, quando você disse que está acontecendo, é um aumento sensível nessa procura? Tem, já tem um aumento sensível, perceptível, sim. E não só nós da psicologia, mas eu converso, estou em contato diretamente com psiquiatras, psicólogos, outras áreas também, eles relatam isso. Então, realmente é perceptível. É possível perceber qual o tipo de maior demanda? Qual, o que que, de repente, em que área é que a humanidade, ou a humanidade talvez seja, é um recorte exagerado, mas na nossa sociedade aqui, é possível entender qual o tipo de demanda maior? Tem uma demanda, né, que já antes e agora também, né? Questões de depressão. Imaginei. E questões de ansiedade. Realmente são aquelas demandas que fazem a pessoa procurar o profissional. E esses sintomas de ansiedade têm piorado muito. Têm feito as pessoas nos procurarem. Diante de quadros humanos mais conhecidos, mais clássicos, você diria que isso é mais fácil ou mais difícil de abordar? Ou não tem fórmula, né? Não, não. Eu acho interessante ser o sintoma da ansiedade o que traz a pessoa, né? Porque, realmente, a gente sabe que tem toda uma dificuldade. Até a pessoa sentir que tem um sofrimento, tem uma dificuldade, procurar um profissional. Isso já é um outro passo. É interessante ver que a ansiedade, que é uma resposta natural do organismo, né? Não é, em si mesmo, a ansiedade não é uma patologia. Ela é uma resposta a situações de medo, de estresse. Nos prepara, inclusive, para a ação, né? Por exemplo. Mas, em alguns momentos, quando ela se torna crônica, começa a atrapalhar a alimentação, sono, rotina, os seus afazeres rotineiros, né? Aí, a gente já considera que é a hora de procurar um profissional. Então, a ansiedade, nesse momento, tem sido algo que tem feito as pessoas procurarem um profissional. As pessoas não estão conseguindo administrar isso. Seja porque ficar em casa demais ou não ter uma renda, né? Dificuldades financeiras. Ou não está conseguindo produzir no trabalho ou em casa, nas relações sociais, não está conseguindo se relacionar. Então, ansiedade, estresse, porque também isso tudo vem muito difuso, né? Assim, cada um. Mas, são esses sintomas que têm levado as pessoas a nos procurarem. E, a partir daí, a gente vai puxando, né? Assim, é o nome que a pessoa dá, né? Ansiedade, a princípio, aquilo. Mas, geralmente, quando a gente vai... Eu trabalho com psicanálise, né? Quando a gente vai investigar, aquilo é como se fosse só uma capa, né? Tem coisas e coisas... Tem outras questões. Tem outras questões que a gente vai trabalhar. E as pessoas estão, de uma forma, obviamente, geral, mais amadurecidas para perceber que precisam procurar ou elas são alertadas por outras questões, por outras pessoas? Tá. Eu percebo que as pessoas estão mais disponíveis para procurar essa ajuda, né? Que eu acho que também tem muito questões de estigma, de você procurar um tratamento, né? De saúde mental. Mas, eu acho que há uma informação que circula mais, né? Sobre... Tem um profissional, que é o psicólogo, que faz uma psicoterapia, que é um procedimento, né? Que vai te ajudar no que diz respeito à qualidade de vida, a... Ver alguns tipos de comportamentos, digamos aí, disfuncionais. E as pessoas estão mais disponíveis e interessadas em se cuidar, né? Percebendo que é importante que a gente se cuide. Eu acho que a gente tem começado a fazer esse olhar para dentro, né? De que é importante se cuidar, é importante cuidar do psiquismo, da saúde psíquica. Então, são questões que eu acho que a gente tem conversado mais abertamente. As informações circulam melhor, seja redes sociais, televisão. E as pessoas se... Acho que se sentem mais confortáveis, mais à vontade de nos procurar. Isso é muito bom. Quando a gente conversou lá há alguns meses, a gente falou sobre o teleatendimento. Sim. Parecia que seria uma obviedade, que o mundo não tinha como escapar disso, mas apenas pareciente. Não tinha como prever o que ia acontecer. Passados esses meses, como é que você avalia? Então, tem aquelas questões que eu estava te falando, né? Algumas questões, algumas coisas vão mudar, outras coisas, né? Essa realidade dos atendimentos online é uma realidade, né? Já está ocorrendo. Apesar de que já havia, antes, né? Dessa possibilidade de atendimento remoto, já havia atendimentos por telefone. Isso já era uma realidade para a gente também, né? O profissional, às vezes, precisa viajar, estar em outro local. Os atendimentos por telefone, eles já aconteciam. Mas sempre em caráter de emergência. Sim, a gente tenta não transformar isso, né? Numa rotina, apesar de que cada caso é um caso, né? Cada paciente, se for um paciente já que já está em tratamento presencial há muito tempo, e de repente o profissional psicólogo precisou, não sei, fazer um estudo no exterior há algum tempo. É possível, né? Tudo é conversado com cada paciente. Mas realmente tem essa questão do atendimento online, hoje em dia, né? Que se colocou e está aí e a gente precisa se haver com isso. Tem que ser manejado da nossa parte, né? Com bastante cuidado, porque, assim, o virtual é diferente do real, né? É importante que a gente pense que tem uma perda aí, que alguma perda se opera e que a gente tem que se haver com isso. Eu acho muito importante que, pelo menos a princípio, né? Isso vai de cada profissional, né? O meu jeito de trabalhar, eu já vou falar aqui um pouco mais do meu jeito. A princípio, pelo menos, que seja feito um laço presencial, né? É importante que seja visto, que seja ouvido, né? Que tenha esse presencial, o setting clínico, né? Pelo menos no primeiro momento, né? Nesse momento que a gente chama de entrevistas preliminares, né? Que é o momento que está se estabelecendo um vínculo, um laço transferencial entre o paciente, né? E o profissional. Então, eu considero esse momento, dentro do que for possível, que seja feito no setting analítico. Aí, depois, a gente vai fazendo os ajustes para o online, né? Porque é uma realidade aí que a gente entende que vai continuar por um tempo. Vai continuar e tem o que evoluir? Ou você acha que isso já está maduro da forma que ocorre? Eu acho que já está bastante adequado do jeito que está. Mas, lógico, a gente vai se adaptando, né? Porque, por exemplo, tem públicos e públicos. A gente tem, por exemplo, público infantil. Não depende da ferramenta, depende da relação humana. Depende muito mais da relação que se estabelece com cada paciente do que exatamente com a tecnologia. Até porque a tecnologia a gente vai adequando, né? Lorene, como é que está a questão da saúde, do profissional da saúde? Como é que a pessoa se equilibra para tentar equilibrar alguém? Então, é um ponto que eu sempre toco muito, né? Assim, como é importante que a gente que está na saúde, né? Que a gente se cuide, né? Deveria ser condição, assim, a priori, né? A gente tem que se cuidar. E se a gente já pensasse nisso antes do contexto de pandemia, né? Se a gente já tivesse esse cuidado, a gente teria talvez entrado na pandemia com mais respaldo, talvez, né? Porque, realmente, os profissionais que estão ali na linha de frente da saúde têm sofrido muitos impactos, né? Seja os impactos também da mortalidade, tem sido, foi alto, né? Tem sido alto, como a gente está vendo. E questões de estresse, né? De vida, de morte, são todas questões que mexem muito com a gente, que requerem, assim, da gente uma capacidade, uma habilidade, uma resposta emocional, às vezes, muitas vezes, muito rápida, que a gente não tem, né? Uma elaboração que, muitas vezes, vai depender, vai precisar de um tempo e de uma ajuda profissional para você fazer. Porque, realmente, é uma situação de crise, de urgência, é uma pandemia, mexe com coisas que, talvez, a gente nem vá acessar agora, a gente só vá acessar depois, né? Talvez, as doenças, um contexto psicossomático, por exemplo, não vá acontecer agora, talvez só vá acontecer depois. Agora, talvez, a gente ainda esteja no momento do estresse, da resposta do automático, que é o estresse, o medo, a ansiedade. Talvez, depois, é que a gente vai vir aí o surgimento de outras patologias. O que você está dizendo é que houve mudanças e que a gente está num período de mudança intensa, isso é consenso. Mas que outras mudanças ocorrerão, obrigatoriamente, em função do que a gente vive hoje. E a gente não tem bem ideia do que isso vai acarretar. Sim, eu acredito que outros tipos de patologias, outros tipos de... Outras consequências, outras formas de adoecimento, né? Que eu acho que, num primeiro momento, numa situação de crise, a gente enfrenta muito com o estresse, com respostas de estresse, de medo, de ansiedade, respostas orgânicas, físicas, insônia, problemas de alimentação. Mas eu acho que isso, até isso se transformar em algum transtorno, isso tem um tempo, né? Tem até isso se consolidar. Pode ser que aconteça. Mas há diferença de... Você é paulista, você me dizia, você é de São Paulo, mora aqui no Ceará, você vê a diferença da forma como os estados trataram, abordaram as suas redes de saúde e conseguem enxergar que pode haver diferença de reações entre públicos? Ou é tudo muito igual? Eu acho que a gente tem uma linha, uma direção que a gente segue, né? É importante que os equipamentos de saúde, né? Conversem entre si, que a gente possa oferecer uma saúde cada vez mais integrada. Isso é o princípio do SUS, né? A saúde pública, a saúde particular, privada, também funciona dessa forma. Então, tem essas diretrizes que a gente segue nacionalmente, né? Lógico que cada cidade tem as suas peculiaridades, né? São Paulo é uma cidade que está muito mais predisposta, né? As pessoas estão muito mais predispostas a um adoecimento do que Fortaleza. Tem questões, por exemplo, a praia. Já tem estudos que mostram que cidades praianas, isso interfere na saúde mental das pessoas, né? Só pelo fato de ter uma praia. Que parece, a princípio, algo assim bobo, banal, mas isso interfere na qualidade de vida, na saúde mental das pessoas, né? É um contexto bem diferente de São Paulo, capital. que realmente a gente já vê lá que tem uma experiência mais de laços mais fragilizados, da velocidade, da celeridade dos acontecimentos, da vida. A vida se passa em outro tempo. Então, eu acredito que isso impacta diretamente na saúde das pessoas. A natureza tem uma parcela importante em relação à saúde pública, né? Claro. Isso vai ser melhor compreendido pós pandemia? Isso vai ficar mais evidente? Acredito que sim. Mas, claro, para as pessoas, né? Semana passada, algumas semanas, a gente recebeu aqui o ex-secretário de saúde do Estado do Ceará, Henrique Javi, e a gente falava sobre a forma como a cidade interfere, rotina e, de fato, cidade. O planejamento urbano interfere na saúde. E Fortaleza, assim, você veio de um lugar um pouco mais complicado, né? Um pouco mais estressante. Mas quem mora aqui em Fortaleza também não acha que, até por falta, às vezes, de uma referência, não acha que a cidade seja confortável para um estilo mais saudável, né? Então, e o planejamento urbanístico, a gente sabe que não é algo fácil, nem barato, nem rápido, né? Então, eu acho que tem aí uma série de aprendizados de política pública, de autoconhecimento. Agora, eu confesso a você, eu acho ainda uma geração imatura para esse entendimento e, principalmente, para a mudança. Não sei se você concorda com isso. Eu acredito que são lutas, né? São várias lutas que nós temos que nos engajar, né? Realmente, a cidade, a gente pode lutar por melhorias, né? E essas melhorias, sejam urbanas, sejam no que diz respeito ao lazer, cultura, esporte, que isso a gente já sabe que influencia também diretamente na saúde mental. Então, a gente poderia, assim, enquanto cidadão, né? Da polis, a gente tem que estar consciente dos nossos direitos e do que a gente pode exigir dos governantes como melhorias, né? Como políticas públicas que podem ser feitas, equipamentos de cultura nos bairros, que a gente possa ocupar mais o espaço público, que o espaço público é um lugar também de produção de saúde, que a gente possa estar junto com pessoas, estar fazendo laços, né? Lógico que agora, nesse momento, o estar junto também é ressignificado, né? É uma nova forma de estar junto. Mas é importante, esses dias eu estava passando perto do Castelão, onde eu moro, e as pessoas agora estavam, tinham um grupo de mulheres ao ar livre fazendo atividades físicas, né? Então, assim, eu imagino que aquilo seja uma nova configuração de prática de esporte, ao ar livre, né? Eu acredito que agora tem se feito mais isso, ao ar livre. Mas olha que importante, é o esporte que está sendo feito, são laços entre pessoas, a gente ocupa o espaço público também, né? Então, a gente cria uma relação diferente com o espaço público e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? São iniciativas que partem da gente também, enquanto cidadão, de cobrar que seja feito, né? E que os governantes também atentem para isso, né? Que a questão da saúde mental não diz respeito só ao psicólogo, ao psiquiatra, não. Diz respeito à cidade, às políticas públicas, é uma discussão muito mais ampla e que a gente pode ir pedindo, né? Você falou em cultura e me deu um gancho, não posso deixar de registrar. Você é cantora, nós estamos em uma casa de música. Como é que a arte entrou aí, entra como equilíbrio nessa equação? Ah, eu acho que é crucial, né? Eu mesma não consigo tirar a arte da minha vida e nem posso, nem consigo, nem devo. E a arte tem esse papel realmente de desenvolvimento, de estruturação emocional, de favorecimento do desenvolvimento de crianças, de jovens, de promoção de saúde mental. A arte realmente só traz benefícios para a gente. Então, que importante que a gente possa olhar mais, né? Nesse momento, para as artes, ver qual é o papel das artes na nossa vida, né? As pessoas têm consumido lives, né? Então, como é isso, né? É tão importante assim para você? Então, vamos reconfigurar isso também, né? Olha que importante que tenha filmes, que importante que tenha teatro, que importante que tenha música. Isso é muito importante para a nossa vida. Então, eu espero que nesse momento que a gente consiga dar mais valor, né? Que a gente consiga perceber o quanto a arte tem toda essa função, né? De promoção de saúde. Então, que a gente possa valorizar mais a arte, o profissional da música, da arte, que a gente possa também pedir mais políticas públicas nesse sentido também. Mas, para que a gente peça isso, a humanidade precisa... Eu vou diminuir o escopo. A humanidade não, que é muito grande. A sociedade, aí eu estou falando mesmo de Fortaleza, Ceará, precisa perceber a importância disso para o equilíbrio. Sem essa percepção, ela não exige. Como ela exige, por exemplo, um ônibus mais confortável. Como ela exige, por exemplo, menos tempo no trânsito. E essa questão dessa maturidade para a necessidade de cada um é que eu ainda estou muito reticente quanto às percepções. Mesmo no pós-pandemia, o que eu vou perceber que é mais importante para mim? Quer dizer, eu vou querer consumir uma casa maior? Parece que isso está acontecendo com o mercado. Mas eu vou querer gastar menos dinheiro com tolices, com carros mais caros? E vou investir mais em algum desenvolvimento humano? Enfim, isso para mim ainda não é claro no pós, no que vai acontecer. Para você, tem algo já mais perceptível disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas em casa... Lógico que a gente tem que pensar também nas pessoas que não têm esse acesso. As pessoas que não conseguiram ficar em casa na pandemia, que não têm essa possibilidade. As pessoas que nem têm em casa, pessoas em situação de rua. Enfim, as pessoas que estão em casa, o que elas começaram a consumir? E começaram a consumir mais essas lives, ver músicas, filmes, teatro. E essas coisas são... Isso é arte. Então, eu imagino que as pessoas estão percebendo maior, estão atentando mais para essa importância. Poxa, são filmes. Poxa, eu sinto falta de ir ao teatro, eu sinto falta de ir ao cinema. Tanto que já estão se organizando para fazer... Acho que já está até ocorrendo. Exibição em sistema de drive-in, né? É, isso, já... Então, assim, já é uma prioridade, né? As pessoas já estão pensando, já voltou. Então, se voltou, é porque é importante. As pessoas já percebem que é importante consumir. Que filme, música... Todo mundo, no fim de semana, quer ouvir música. Então, conecta no canal daquele artista que gosta mais, que é favorito. Eu imagino que as pessoas vão ressignificar, assim. Eu estou mais otimista nesse sentido. É uma mudança, inclusive, mercadológica, né? Sim, inclusive mercadológica, né? Você falou, o público, de pessoas em situação de rua, né? Que é um drama das grandes cidades e Fortaleza. Eu tinha um número dado pelo secretário, o Pídio Nogueira. Não lembro exatamente o número, mas, assim, era aquém do que a gente imaginava. Imaginava-se que a população de rua era até muito maior. Ele esteve aqui conosco ano passado. Mas isso tende a aumentar por conta da pobreza, não apenas promovida por esse ano, mas em decorrência do que vai acontecer com a economia. Isso é o que se imagina. Existe alguma forma, existe algum mecanismo público? Como é que a sociedade vai tratar isso? Imagina-se que ali tem muito menos acesso aos mecanismos. Então, como é que os profissionais como vocês se preocupam? Tem esse debate a respeito desse pessoal? Temos. Como a gente estava falando, realmente são várias crises que nós estamos atravessando. A pandemia traz em si uma crise de saúde, uma crise econômica. Então, tem, a gente imagina que já está ocorrendo, né? Aumenta o desemprego, então, aumenta a situação de pessoas, consequentemente, aumenta a situação das pessoas, mais pessoas vão para as ruas. Eu acho que a gente já tem até acesso a isso nas mídias, as mídias já têm mostrado isso. Então, é uma realidade. E essas pessoas já tinham, antes da pandemia, já havia toda uma dificuldade de políticas públicas, né? No sentido de cuidado dessas pessoas e de cuidado psicossocial também, né? Nós temos, infelizmente, nós ainda não temos equipamentos o suficiente para dar conta de fazer o cuidado devido dessa população. Então, eu já trabalhei como psicóloga de CAPS aqui na Prefeitura de Fortaleza. Então, realmente, já estive ali na ponta, né? Já trabalhei no CAPS do Centro, que foi um CAPS criado mais exclusivamente para a população em situação de rua. Então, já estive ali em contato direto. Então, realmente, ainda há essa distância entre o equipamento e a pessoa em situação de rua. Mas há todo o interesse da gente, dos profissionais, né? Eu acredito que do governo também, que a gente tem visto, né? Está aí, está ocorrendo. Então, assim, não tem como a gente fechar os olhos. Acontece. E as dificuldades que já haviam antes, é importante que a gente diga isso, né? As dificuldades que já haviam antes, elas ficaram maiores, né? Elas se ampliaram, né? Porque tem mais pessoas, tem mais, né? Só que, por outro lado, também, vamos pensar. Eu tenho visto mais ações de solidariedade, por exemplo, né? Eu recebi vários convites e eu participo também de um coletivo que a gente faz esses cuidados, né? A gente vai, a gente se encontra, se reúne. Vamos pensar quem é que a gente quer ajudar agora. A primeira população que a gente pensou foi a população em situação de rua. Isso eu estou falando da minha experiência, do meu coletivo, mas eu vejo outras pessoas se organizando também nesse sentido, né? De vamos cozinhar e vamos levar, vamos fazer uma sopa e levar para essas pessoas no domingo. Vamos programar de ir ao supermercado, comprar produtos de higiene básica. Então, está havendo também esse movimento, né? Das pessoas, se... Será que a gente não está se olhando mais, né? De repente, as pessoas se preocupam com as pessoas que estão em situação de rua, que muitas vezes é uma população invisibilizada, né? Isso. Então... É um grande aprendizado mútuo... Será que não é um aprendizado? ...que começa a partir de uma... De algo que não se imaginou que ia se viver, né? Nesses grupos, também fazendo, obviamente, esse recorte da saúde mental. Criança sofre mais, idoso sofre mais, tem isso ou não dá para fazer distinção? Eu acho que tem uma situação de crise, como cada um vai interpretar isso, é muito subjetivo, né? Muito singular. Agora, lógico que se a gente pensar do ponto de vista social, né? Por exemplo, os idosos é uma parcela bastante esquecida da população, né? Assim como moradores de rua, é uma outra parcela muito invisibilizada. Então, realmente, tem setores que são mais invisibilizados, que as políticas demoram mais, as políticas públicas demoram mais para chegar até eles, né? Os idosos têm toda uma peculiaridade, tem toda a questão que já não são mais pessoas produtivas ao sistema, são pessoas esquecidas, não representam aquele ideal de juventude que a gente cultua tanto hoje em dia. Então, realmente, é uma parcela que tem o sofrimento mais exacerbado, né? Eu acredito que... porque soma-se a essa questão de invisibilidade. Mas isso reflete, por exemplo, no público que te procura? Numericamente, tem uma procura desse tipo ou não? De algumas fatias? Então, deveria ter, né? Mas, realmente, a população idosa, por exemplo, é uma população que já não chega tanto, né? Aí já são outras questões, né? Aí já são outras questões, né? Pode até sofrer mais, mas não procura menos. Exatamente, que aí já tem essa questão de o sofrimento e procurar um profissional, né? Hoje em dia, são coisas distintas. A gente vê que a juventude, os jovens têm tido mais esse passo, dar esse passo e sentem mais a vontade de dar esse passo de procurar. Aí, talvez, entrem questões de estigma, questões de acesso também, né? Até que ponto os jovens se sentem mais acessíveis, né? Nós, profissionais, estamos mais acessíveis a eles. É uma questão até para a gente pensar também, né? Será se a gente se faz acessível mais para determinada parcela da população do que para outra parcela? As crianças sempre estão muito presentes, né? Em consultórios de médico, de psicólogo, psiquiatra, né? Porque aí tem a questão dos pais, né? Quem toma a decisão são os pais. E tem a questão de que tem aquele pensamento ainda para o meu filho, eu faço. Para mim, eu posso até nem tanto, mas para o meu filho é uma questão de uma prioridade. Então, as crianças, realmente, elas estão sempre sendo muito vistas, né? Acho que a gente está numa sociedade também que a gente olha muito para nós, crianças, para os jovens, né? Tem todo um culto da juventude. Então, eu acho que é uma parcela que é bem vista, bem olhada, né? Tanto no bom sentido, como no mau sentido, né? Larine, tem uma... Recentemente, tem um documentário que eu ainda não assisti, mas eu percebi que o fato dele estar correndo em rede social já chamou atenção para um debate que vinha morno, mas suponho eu que esse debate vai ficar um pouco mais animado, que é justamente sobre saúde, sobre o quão faz bem ou o quão faz mal a rede social em si. É um documentário que está em rede social, olhando para a rede social. Estou curioso para ver, mas já sei que tem muita gente falando, e os principais, os primeiros comentários, aquilo que acompanha, não é de elogio à ferramenta, a esse espaço virtual. Sabe-se também, por outro lado, que durante a pandemia, pela falta do lugar de se encontrar, a rede social foi potencializada. Foi ali onde a sociedade se encontrou, foi o fórum dos debates dos mais acalorados ou dos mais qualificados até os mais cotidianos. Eu ainda vou colocar outra questão nessa equação. Eleição, sempre muito nevrálgico, muito delicado no momento que a gente vive, mas o que eu queria se olhar, se olhar o seu comentário, é sobre o quão sadio, como tratar a rede social, que é um lugar de encontro, deveria ser algo simples, como tratar de forma que não exerça nenhum papel danoso às pessoas. É, realmente, celular, computador, muita coisa está acontecendo agora. A gente tem usado muito computador e celular para muitas coisas, seja para trabalhar, seja para se encontrar, para se conectar, para estudar. Então, a gente sempre recomenda, né, cuidado, né, cuidado, porque, realmente, a internet tem esse mundo, né, de, às vezes, tem essa impressão de que não há limites, muitas coisas podem acontecer, então é importante que a gente tenha esse cuidado. E pensar, assim, que uso, eu acho que o mais interessante é isso, que tipo de uso a gente quer fazer, né, dessas tecnologias das redes sociais. Porque o mal não é assim, porque eu acho que, às vezes, a gente tem essa tendência de culpar as redes sociais. Mas, não, as redes sociais, elas podem ser muito benéficas, e são, né, em muitos aspectos. Mas a gente tem que pensar isso, nós, que tipo de uso a gente vai fazer delas, né? E cuidado com o uso exercebado, porque a gente sabe, também, realmente, que ficar demais na frente da tela de um celular, de um computador, isso tem questões, né, pode afetar questões neurológicas, pode desencadear estresse e ansiedade. Então, isso já é comprovado, a ciência já está aí dizendo para a gente, cuidado com as horas que se passam, né, em frente de um, da tela de um celular, da tela de um computador, seja navegando em redes sociais. Agora, se você vai fazer um uso, né, você tem uma consciência, você sabe qual é o seu objetivo com as redes sociais, elas podem e devem ser usadas, sim. Mais uma vez, não é uma questão ferramental, é uma questão de comportamento humano. Não, eu acredito que é, exatamente. Que tipo de uso, que tipo de uso ou abuso a gente tem feito das redes sociais, que aí, realmente, elas podem ser muito prejudiciais. Para a gente terminar, quando, como uma pessoa deve buscar um psicólogo, um psicanalista, e o que a pessoa deve esperar disso? Olha, eu acho sempre importante se o sofrer, né, é inerente à nossa vida, né, os filósofos já estavam aí dizendo isso há muito tempo, é pesquisa, tema de pesquisa, né, tema de pensamento e discussões filosóficas desde sempre, né, o sofrer. O sofrer é inerente, realmente, à nossa existência, nós temos, nós enfrentamos desafios e crises o tempo todo, a pandemia está aí dizendo isso, né, que nós não estamos no controle de muita coisa, né, que talvez a maior certeza seja essa que nós não temos, na verdade, muito controle, né, nem sobre a natureza, nem sobre o mundo, nem talvez sobre nós mesmos, né, Freud já dizia isso, nós não somos senhores na nossa morada, aqui no nosso corpo, né, há várias questões que nos perpassam, nos determinam que nós não temos acesso a essas questões. E, então, se a experiência do sofrimento está sendo realmente uma experiência de paralisação, de restrição, que diminui a tua qualidade de vida, que, de alguma forma, cerceia o teu existir no mundo, eu recomendo que você procure. E aí a régua é de cada um. Sim, mas é sempre importante, né, tem o conselho de psicologia, tem o conselho de medicina, então procure referências do profissional que você está procurando, né, porque tem muita propaganda, tem muita gente, então é importante procurar referências, se você já conhecer algum médico, algum psicólogo que possa te indicar, um outro profissional, algum amigo que já está com uma pessoa, que você está fazendo um tratamento com um psicólogo, que se sente à vontade, então que a pessoa possa procurar essas referências, né, é sempre importante. Morene, muito obrigado pela sua boa companhia mais uma vez, tá? Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às oito da noite, no canal da TVDD, no YouTube, a gente está com uma nova edição do programa Coda, sempre levando algum assunto importante para o seu dia a dia. Muito obrigado pela boa companhia, um grande abraço, e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho